Para cá os dois, nem o piso não aumenta o sumiço, cara. O que é isso? Quem é você? Os irmãos de Severino colocam o plano em ação. Calma, calma, calma. Patrícia! E Patrícia vira alvo dos assaltantes. O que eles querem, Francisco? O prêmio da loteria. Vamos levar com a gente. Se vocês não fizerem isso, no prazo que estamos dando, vai começar a cair um por um. E a primeira a tombar vai ser essa moça aqui.